Por que você é o vovô darado? Tá, pera aí, agora consenso, 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 consenso. Tentar lembrar de quando eu conheci o Neko e de quando começou a nossa amizade, a nossa conexão, eu tenho que tentar lembrar... Do dia? Do dia eu lembro, eu lembro de vários dias, mas tipo assim ó, pra explicar pra galera um pouco do que aconteceu foi o seguinte, eu surfava, da licença, eu nasci e cresci em Floripa, tá, mas entrar na Joaquina era difícil naquela época. Aí cara, daí o pai começou a levar pra praia, então a gente começou a surfar melhor, né, só um pouquinho melhor, ficava um pouco mais sério o negócio, participava dos campeonatos ali da Mirim, da Joaca. Aí o pai, tá, vou levar pra praia. Daí o meu pai era foda, meu pai levava nós pra praia e ficava sentadinho. Pô, às vezes tava meio chuviscante, o pai ficava sentado na praia, lendo o jornalzinho dele na cadeira de praia, esperava nós surfar e daí nós ia pra casa. Calma, tá, mas eu não podia ir pra praia, deixa eu me intrometer, eu não podia ir pra praia. Tu fosse o primeiro cara me levar pra praia. Aqui daí, pra te começar, pra entrar na Joaquina era um grupo muito fechado, era foda, tu era guri pequeno, às vezes tu voltava chorando, né cara, os caras, pô, davam tapa na orelha, pá. Na Joaquina tu tinha que ter um nível de surf pra te chegar um pouco mais confiante. Meu pai tem a casa de praia em Balneário Camboriú a vida inteira, sempre viemos lá, começou lá atrás, aí comprou um apêzinho mais perto da praia, um apêzinho foi parar lá, foi na cima da soveteria Roma. E ali a gente foi criado, eu sofava com o Jami Santos, com o Miki Bernadoni, a gente sofava ali desde pequeno, o Angelo Merico, a galerinha ali que é a nossa galerinha do Roma que a gente sofava ali desde pequeno, o Jofre. Aí, cara, ali eu comecei a ver o Neko, a gente andava ali pra cima e pra baixo na Avenida Atlântica ali, e aí de repente eu vi o Neko molequinho andando de skate lá embaixo do prédio com a galerinha toda. Aí eu conheci os caras da galerinha ali, o Neko tava ali, eu lembro, a primeira vez que eu vi o Neko, eu falei assim, ah, esse moleque é o Neko Padaratti, é o irmão do Teco, pá. Isso em Camboriú, isso, moleque. Isso em Camboriú. E o Neko tava andando de skate numa rampinha da garagem, assim ó, dando batidinha. E aí, cara, começou a influenciar o da Figueiredo. E aí tá, daí eu comecei a deixar os cabelos crescer, todo mundo virou punk, todo mundo ficou louco. Aí tá, daí eu me lembro que, cara, daí de repente eu fui pra Brava, o pai me levou pra Brava Itajaí, porque naquela época chegar na Brava Itajaí lá era, meu Deus, uma estrada de barro, não tinha nada. Ah, pai, pode disparar na Brava, que lá tem onda que não tem, Camboriú não tinha. Chegou lá, daí chegou o Neko e o Pepe Ninho... Pá, parou lá, no meio da Brava, nem se falava morcego, morcego pra chegar no morcego mesmo, era como se viajava pro outro lado do mundo, né? Aí chegou o Neko e o Nepe Ninho no meio da prova, tinha aquele bar, o único barzinho. O Jeep, pô. O Jeep azul. Eu aprendi a dirigir com Jeep, o Jeep era azul, calcinha. E eu tinha uma prancha calibre com os Astro Deck e eu que tinha feito as cedas na minha prancha, que eram uns desenhos punk rock, hardcore assim, eu pedi pro Beto da calibre, eu posso botar as cedas na minha prancha? Ele pode, bota aí. E quem shapeou essa prancha foi o Evandro Santana, o coelho. Foi um dos primeiros shapes que ele fez, ele era... Ele aí consertava a prancha, o Ivan Trapp era um laminador... Ele veio de calibre. E o coelho... Era calibre a prancha? Era cupido, era cupido e o calibre. É, mas o Ivan Trapp era laminador, o Beto shapeava e o coelho era o assistente da fábrica e ele era, consertava a prancha, eu sei o quê, só que dali em diante ele começou... Não, tô shapeando as pranchas aqui nas internas. E ele shapeou essa minha prancha. E se não me engano, até minha prancha tinha uma cedinha Evandro Santana. E aí eu que botei ali um... Eu fiz no papel manteiga, desenhei uns sangue, umas facas... E botei na prancha, botei a Strodec na frente e atrás, porque ninguém usava Strodec no pé da frente. E aí eu fui lá e fui sufar na brava e eu me lembro que o Neco olhou assim, ficou olhando pra mim e o Peninha sempre olhava pra mim e ficava meio desconfiado de mim. Mas aí ressalta porque hoje você, produtor, pintor, além de irmão e gente fina e tudo mais um pouco, nessa época tu era cabeludamente punk rock, dedo no olho, foda-se todo mundo, olho seco, ratos do porão... Mas eu me lembro que nesse dia, daí vocês chegaram de carro e vocês estavam no carro ali parado olhando o surf. E eu me lembro que foi o melhor surf que eu dei até então na minha vida ali, que eu me lembro que eu peguei um monte e consegui dar uma alicadão. E eu falei, caralho, me empolguei, eu vi os caras e me empolguei. Daí eu me lembro que eu saí da água assim, aí o Neco olhou pra mim assim... Caralho, tá quebrando! Aí tá, daí depois então teve um campeonato ali no meio do Camboriú. E eu tava lá com o meu primo. E o Neco já tava ali, eu acho que o Neco já tinha 15 anos, mas ele, 14 pra 15, e ele já tava querendo descontar. Mas ali tu daí, ali dava pra ver, tu já tava querendo descontar no cenário, dava pra ver que tu ali tu já... Porque até então tu era um Neco, podia ir ou não, né, aquela coisa. Era o irmão do Tec, podia, vai vingar ou não vai. Só que ali dava pra ver que tu já tinha um diferencial. Só que eu te conhecia, daí a gente tinha se encontrado em Floripa por causa do break. Daí era o Filipe Schmidt, eu me lembro que uma vez que tava aí o break na Filipe Schmidt, aí a gente chegou. Era um campeonato pro, mas o Neco tinha 15 anos e ele tava competindo na pro. Aí cara, eu sei dizer que eu tô ali do lado na minha, daí veio o Neco falar comigo, mas ele era atraçãozinho ali do campeonato. Daí ele veio falar comigo, daí eu daí, ah beleza, aí ficamos conversando acho que uma hora na calçada ali. Dali a gente começou a se conhecer, daí tá, daí volta, acabou o verão, fomos pra Floripa. Começou a me ligar e falou, pô, vamos sufar, passei pra me pegar. Daí fui pegar ele, a primeira vez a gente foi pra pra praia. Porque como tu é mais velho, tu tinha carteira. É, eu podia dirigir, ele não podia, eu tinha acabado de pegar a carteira, ele não tinha carteira. Só que eu cheguei lá com meu carro e não sei. Porque você é 3 anos mais velho que eu. A gente não ia, eu não sei porque a gente não foi com meu carro pra praia, acho que meu carro tava pra quebrar. Eu sou 4 né. 4? 4. Só que aí o que acontece, aí eu tava, eu cheguei lá e a gente resolveu com o carro da tua mãe. Né? Era um Uno, é isso? Chegou lá só que aí era eu, o Neck e a Paulinha indo pra praia. Tá? Aí o Neck e a Paulinha, o Neck, me lembro até hoje, o Neck com a camisa da Rengluz, que era o Teck era a Pato Santos, com a camisa da Rengluz enroscada na cabeça. Pá, vamos pra praia, pá. Eu, tá, vambora. Entrando, pá. Chegou lá na praia, o Neck fala pra mim assim, ó. Ô moleque, quero tomar um asco. Nunca tomei, quero tomar um asco na vida, irmão. Eu falei, ô Neck, para com isso, cara. Vai ser profissional. Tu tá aí no outro, tu tá na equipe da Mormai, né? Tem um treinador, pá, velhinho no barco, mano. Vai querer tomar um asco, cara. Mas tá aí, não, não, porra. Quero tomar um asco. Falei, ó, moleque, não vou falar isso agora, vamos sufar. Aí fomos sufar, pá. Aí, cara, na volta da praia, maior trânsito, subindo, morro da loja. A lagoa, pá, né? Os carros meio que travando assim, né? Aqueles carros um atrás do outro. E aí, cara, o carro da Paulinha ali nesse Viper. O carro morre. E o carro não funciona. Era o Uno da Paulinha. Agora que eu lembrei. Era o Uno da Paulinha. Ela tinha o carro dela. E não pega, não pega. Era a Moran que tem. O Neck diz assim, não, não deixa que a minha mãe tenha um Uno. A minha mãe tenha um Uno, eu vou saber fazer esse carro pegar. Aí, o Neck não tem a carteira. Aí o Neko senta no banco e faz assim ó E nada e nada De repente vem um cara assim Os carros, nós parados, subimos na lagoa Os carros passando pelo lado da gente De repente vem o carro assim O cara tava bem, não tinha visto E veio e deu PÁ No que ele bate atrás do nosso carro PÁ O carro pega PUM Pegou Caralho Dei o Neko O cara bateu atrás de ti Dei Neko sai, sai, sai Sai, sai, sai O Neko tava no volante pra dirigir Mas não tinha carteira Sai, sai Deu o Neko saiu Deu saiu do carro Como se fosse eu que tava dirigindo Deu corra Deu olhei O cara tinha batido, só que ele bateu embaixo E no carro da Paulinha não tinha nada Nem só um raiãozinho E o carro do cara tava quebrado Só que o filho do cara saiu do carro O cara assim, ó Pai, seu bêbado do caralho O filho dele ficou puro por causa do pai E o pai todo bêbado Olhando a batida assim, meio que bebão E o filho, porra, rapaz, olha só o que tu faz Tu bêbado do caralho Daí eu olhei a situação e falei assim, ó Cara, o carro tá ligado, não considera o carro da Paulinha Vamos nessa, entra pra dentro do carro Aí o Neck entrou, Paulinha entrou Esqueça, porque não tinha nenhum carro na sua frente Tô todo de carro travado atrás E como o carro já tinha morrido Não podia deixar de impedir A aceleração máxima do tempo Paulinha Aí o carro morreu todo assim, ó Daí não, deixa morrer de novo essa porra Cara, daí esse dia foi o primeiro dia Que eu me lembro que o Neck hangam Fomos pra praia junto, pá, entendeu E depois daí só dizendo Eu não dei o primeiro laço pra ele Eu falei, não vou te dar Daí ele foi pedir pro Betinho Pra outro figurizão que estragaram a vida do moleque Ou seja, já começamos Desde que começou a nossa amizade Infelicidade e se fodendo juntos Ai meu Deus, ali já começou Daí depois foi pro show do Titãs Que daí pá, né, ficou o Gordense Pum, tá todo mundo sangrando Pá, briga, não sei o que E dali começou a história toda Loucura fodida Aí não parou o touch Pá, briga, não sei o que Obrigado.